Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu oubei, se eu oubei seu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu oubei, se eu oubei seu coração É porque, é porque eu te quero bem Eu oubei, se eu oubei seu coração Eu oubei, se eu oubei seu coração